Música Les actions du gouverneur, les actions du gouverneur, les actions du gouverneur. Fifi Masuka Saïd Nîmes. Les actions du gouverneur et les actions du gouverneur, les actions du gouverneur et les actions du gouverneur. Vous avez raison avec votre servante, Ivana Snelladiva, de la Bresse. Donc vous avez raison. Vous n'avez rien au niveau du gouverneur. O governo provincial dizia que a orfélia tem o Estado, tem o ONGT, tem o Estado. Quando a orfélia tem o Estado, a orfélia tem o Estado. Quando a orfélia tem o Estado, a gente tem o trabalho, a gente tem a cozinha, a gente tem o trabalho, tem o pralhe, tem o chefeu dar o pralhe, se chama riligantes de construção onde a orfélia tem o de já o clôtura, então temos a base da secação, e os outros aqui já estamos fazendo o trabalho, se chamar o ófélia tem o pralhe que tem o pralhe e a coadrida, E aí eles continuam, e assim, eu vou continuar. Eles vão conseguir uma etapa da cidade, quando eles falam na chã na chã na orfélias. Eles vão agradecer a eles, no governo provincial. Eles vão acontecer no domínio, no sectário, no qual ele vai acontecer. Eles vão acontecer uma cerca de uma salida. Eles vão acontecer com os seus pais. Eles vão acontecer com os pais. Os pais que estão aqui, os pais que estão aqui, os pais que estão aqui. quiénes não são os quios nos problemas, e eles não são os queberem as famílias, se a governar provincial ou governlichen de Macecar e governaria do Bétan, a razão para ser uma das famílias. Então temos que ter a visão à minha guvernmana governador, melhor dizendo que sua visão do Estado do Bétan é a visão da chef do Estado, nós cob fizemos que a minha mãe, se engordra-se em uma língua, nós podemos ter que ter a vida e ter que trazer a vida. Em todos eles têm uma felicidade. Você pode ter a uma coisa mais uma coisa que eu quero agradecer. Todos os oposentos e criticam as pessoas que estão nas redes sociais. Eles precisam ter que fazer uma coisa que está aqui. Quem é que tem a gente que está aqui é realmente bem, é que tem a gente que está aqui. Criticar é bom. Para que a polêmica no nosso redes, é bom. Mas todos os após a gente que está aqui. O que mesmo é isso? Uma parte da Congo. A própria região da Provincia. O que é que é que é a se desenvolvida, o que é a se desenvolvida, o que é a se desenvolvida e que é a se desenvolvida por uma vez mais ou menos. Uma vez que o Brasil está precisando de uma hora de ensinar, eles devem ser mais capazes de ensinar, pois é que é o que é o Estado do mandato. Eles devem ser capazes de ensinar porque é que eles precisam seriam uma provisória. E o Brasil, porquê? Eu não sei que eu estou fazendo isso. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Viva Fifi Masuka e marxelon la vision. Des fois tibétan, c'est une fois mais pas comme des lignons sacrées. Avec Fifi Masuka, de ton lois là à Paris. Dans la main nous sommes décidés de vous accompagner. Viva Fifi Masuka. O bom choque do Alame É o filho do Alame A baticez do Alame É o filho do Alame A vôyade da província É o filho do Alame A fiar é de lignão sacrê É o filho do Alame A funda testa fila É o filho do Alame A fiar é o que o seu caralho É o filho do Alame É o filho do Alame É o filho do Alame A bamban a site ebaba Como os serão na liberte Mameértura põe V screen teres分鐘 É o filho do Alame 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Porque você está no governo, não é o warrior Eu vou dizer um grande obrigado Você está com a minha sua émissão Você está com o próximo número Você está com a minha sua émissão Eu vou dizer um grande obrigado